Música Foi no Calvário, lá na cruz Que brava a mente, meu Jesus Seu sangue deu morreu por mim Aleluia, foi na cruz O mundo inteiro então mudou Pois o Cordeiro se entregou Os céus e a terra irão cantar Aleluia, foi na cruz Aleluia, hoje salvo estou Meu Senhor lutou por mim Não mais morte, o amor venceu Aleluia, foi na cruz Jamais eu poderei pagar O que Ele fez em meu lugar Por mim sofreu, por mim morreu Aleluia, foi na cruz Tu viu o pecado, me livrou Pois o sangue ali perdeu Caiu ao chão os meus trilhões Aleluia, foi na cruz Aleluia, hoje salvo estou Meu Senhor lutou por mim Não mais morte, o amor venceu Aleluia, foi na cruz Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, foi na cruz Aleluia, foi na cruz Aleluia, hoje salvo estou Meu Senhor lutou por mim Aleluia, foi na cruz Não mais morte, o amor venceu Aleluia, foi na cruz Aleluia, hoje salvo estou Meu Senhor lutou por mim Não mais morte, o amor venceu Aleluia, foi na cruz Aleluia, foi na cruz Aleluia, foi na cruz Aleluia, foi na cruz Aleluia, foi na cruz